A cidade de São João Batista do Glória passa a integrar a região geográfica do Queijo Canastra. A entrega do certificado aconteceu em evento oficial que contou com a presença de diversas autoridades, inclusive a presença do vice-governador de Minas Gerais. São João Batista do Glória vai fazer parte da região do Queijo da Canastra. A entrada do município no grupo de cidades que compõe a indicação geográfica do território foi reconhecida oficialmente em uma cerimônia muito aguardada por produtores de queijo da região que buscam esse reconhecimento há anos. A indicação de procedência irá permitir que os produtores que seguem as regras do caderno de especificações técnicas possam fazer o uso do nome Canastra em seus produtos. João Carlos Leite, presidente do Cicope Saron e líder neste processo de criação e fortalecimento do território Canastra, celebrou a inclusão do município. Já Igor Freitas, gerente executivo da APROCAM, a Associação dos Produtores de Queijo Canastra, ressaltou o fortalecimento do território da Canastra com a inclusão de São João Batista do Glória. Houve aí no passado uma falha, quando nós fomos estudar os municípios que tinham forte a tradição, ou que já teve forte a tradição, ficou fora o Glória. E depois, quando nós percebemos essa falha que houve no processo, lá em 2008, você imagina já há quanto tempo, né? A gente vem trabalhando para corrigir esse erro, vamos dizer assim, essa falha, e hoje estamos aqui comemorando a inclusão do município de São João Batista do Glória no território da Canastra. Ou seja, nós estamos fortalecendo o território da Canastra com a produção do queijo do município de São João Batista do Glória. Isso traz mais força, mais produtores para dentro desse movimento de levar queijos e outros produtos com qualidade, com o nome da Canastra, para o consumidor final. E esse reconhecimento é simplesmente ali a chancela que a gente dá agora para o município de São João Batista do Glória, para que eles possam comercializar seus queijos, de fato, com o selo da indicação geográfica do queijo da Canastra. Então, isso vai trazer renda, isso vai trazer desenvolvimento para o município, e o município do Glória, desenvolvendo, a Canastra toda ganha com isso, a Canastra toda se desenvolve também. Emocionada, a produtora local Nilceia Villela recebeu, em nome dos produtores de São João Batista do Glória, a certificação da inclusão no território Canastra. Para ela, isto representa a conquista de uma luta de muitas gerações. Primeiro, é mostrar para o mundo que São João Batista do Glória tem um queijo que defende as suas características, o seu terroir e sua origem. Isso é essencial para que a gente não sofra tanto com essa falsificação que a gente vem sofrendo. E segundo, é um título assim... Nem de falar o que eu estou sentindo, porque não fazia sentido a gente estar fazendo um queijo que é da Canastra sem ter esse reconhecimento. Por isso, eu lutei junto com o meu esposo para a gente ter esse reconhecimento, até para valorizar os antepassados daqui da minha cidade, que faziam um queijo espetacular. Apesar de ser uma luta de gerações, para Nilceia, o queijo Canastra surgiu como uma oportunidade. O queijo entrou na minha vida como uma salvação mesmo, né? A gente vinha de uma falência, não sabia o que fazer, e aí surgiu o queijo para resgatar a nossa história. E aí eu quis muito buscar esse queijo justamente por conter história, por conter famílias que já sobreviviam de tudo isso. E para mim isso tinha muito valor. E aí eu sou a primeira da minha família a fazer queijo. E quando se fechou uma porta na vida da produtora com a falência no antigo negócio, Nilceia disse que a produção do queijo Canastra foi como a abertura de uma janela em sua vida. E olha que foi uma janela, uma porta, e foi muita coisa, porque não é só financeiro, sabe? É muitos amigos, muito cuidado que a gente recebe, muito carinho, acolhimento. Essa é a família queijeira, sabe? Que te ajuda, que te acolhe, que te dá a mão quando você está precisando. E isso para mim vale muito mais que qualquer outra coisa. E esse foi para nós um grande resgate. Glória se junta a São Roque de Minas, Medeiros, Vargem Bonita, Tapiraí, Delfinópolis, Bambuí e Pinhuí, que também possuem o direito de comercialização do queijo da canastra, com um selo que comprova a origem, permite a rastreabilidade e inibe a falsificação do produto. E o que inibe esta pirataria é uma etiqueta de caseína, que é o próprio selo da indicação de procedência. Ela contém um código numérico único, que ao ser inserido no site da entidade, identifica o produtor, local de origem e o dia da fabricação. Então a gente adotou a utilização das etiquetas de caseína no ano de 2019, que é um selo que vai inserido no queijo, no próprio queijo, e nele traz uma série de dígitos ali que vão servir para fazer a rastreabilidade. Então quando o consumidor compra um queijo da canastra com o selo da indicação geográfica, ele pode acessar o site queijodacanastra.com.br, que no menu procedência ele insere ali os códigos daquela etiqueta que está no queijo dele, e ele vai ter acesso à data exata que o queijo foi produzido, e acesso a toda a história da produção ali daquela família que produziu aquele queijo. Então gera essa relação do consumidor com o produtor também. Durante coletiva de imprensa, o governador em exercício, Matheus Simões, falou sobre a importância econômica que a cadeia do queijo canastra traz para toda a região, e também sobre o lançamento de duas rotas turísticas. Uma das grandes vantagens da gente estruturar as nossas regiões de queijo, como é o caso da canastra, é a gente conseguir agregar valor àquilo que a gente já fazia aqui. O queijo que a gente está produzindo hoje não é diferente do queijo que a gente produzia há 30 anos atrás, mas o valor agregado nele é muito maior. E aí você associar isso com a presença das pessoas aqui fazendo a visita, muda a cara da cidade e muda a nossa condição de geração de renda e de oportunidade. Você começa a agregar outras coisas nesse comércio de visitação, nessa lógica turística de experiência, que é muito importante para a gente. É por isso que em paralelo com o reconhecimento do queijo como patrimônio da humanidade, nós estamos lançando duas rotas turísticas. A rota canastra, da qual agora o Glória faz parte, e a rota cerro. São duas rotas de dois queijos muito diferentes, mas que são queijos Minas. Queijo Minas é um conjunto de dez queijos diferentes, hoje já reconhecidos, dentre eles o canastra e o cerro. As rotas já estão sendo comercializadas, inclusive fora do Brasil. O governador está chegando em Portugal para participar, inclusive, da feira, onde as duas rotas já estão sendo comemoradas, e o Glória agora fazendo parte da rota canastra. No próximo mês de dezembro, o queijo Minas artesanal, dentre eles o canastra, poderá se tornar o sexto alimento a ser reconhecido pela Unesco como o patrimônio cultural e imaterial da humanidade. João Carlos Leite enalteceu o trabalho do Cicobi Saron e de todos os produtores com esta conquista. Os prêmios que nós ganhamos lá na Europa, mostramos para a Europa que também nós, de Minas Gerais, principalmente da canastra, temos queijo de qualidade, ou seja, esse queijo nosso ficou famoso, ganhamos medalha de bronze, prata, ouro, superouro, várias medalhas. Isso deu notoriedade, chamou a atenção da Unesco, que procurou o Ministério da Cultura, a Secretaria da Cultura, e olha, vocês sabem que podem registrar esse modo artesanal como patrimônio da humanidade? Aí nos procuraram. E aí a associação é pequena, isso tem um custo. Então, houve há dois anos atrás, em Rabá, Marrocos, uma reunião da Unesco, onde o Cicobi Saron patrocinou a ida do Igor, que é o gerente da Procan, e um produtor que foram para Marrocos, certo? Tudo custeado pelo Cicobi Saron via a Procan, para poder levar o nosso queijo lá em Marrocos. E foi aceito o pedido, e agora o julgamento, agora, dia 5 ou 6, não está prevista essa data ainda certa, de dezembro, em Assunção, no Paraguai, que o queijo Minas artesanal, das 10 regiões, pode se tornar o sexto produto gastronômico, o primeiro brasileiro gastronômico, a patrimônio mundial e material. Inspirar pessoas para transformar realidades. É com este lema que João Carlos Leite vislumbra o crescimento turístico e econômico do território canastra. Se nós conseguimos, e se Deus quiser, nós vamos conseguir, a canastra hoje é uma das regiões mais avançadas na organização dessa cadeia produtiva. Nós temos atrativos naturais aqui no território, os lagos aqui de Furnas, a Represa, a Nascente do São Francisco, o Parque Nacional, várias cachoeiras e agora o queijo. Isso, com certeza, vai atrair milhares ou milhões de turistas que vão vir descansar e degustar os nossos queijos, o frio dos nossos patrimônios naturais, incrementando a economia da nossa cidade. E é isso que o Saron acredita, inspirar pessoas para transformar a realidade.